Eu quero ter mais energia física e mental e eu até sei o que fazer, mas eu não consigo fazer tudo certinho sempre. Como vocês fazem? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito frequentemente. Se você também dá uma escorregadinha de vez em quando, fica aqui comigo que eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer para minimizar essas recaídas e evitar a frustração. Às vezes, mesmo quando a gente sabe exatamente aquilo que a gente tem que fazer, é difícil, no momento, tomar a decisão certa. Mesmo quando a gente está 100% comprometido, a gente diz, não, agora eu vou fazer acontecer, vou fazer a dieta até o final, eu vou fazer, eu vou à academia, eu vou fazer aquilo que eu me dispus a fazer, eu estou comprometido. Mesmo assim, às vezes, é difícil esse momento onde você tem uma pressão acontecendo de tomar a decisão certa. E isso é uma coisa mais comum do que você pode imaginar. Todo mundo passa por isso. Comigo foi assim. Quando eu comecei nessa jornada, eu comecei a mudar meu estilo de vida, a minha alimentação, eu tive um momento desse de recaída que foi bem engraçado. Eu estava trabalhando e eu fui trabalhar de bicicleta até tarde, eu estava cansada no final do dia e aí eu voltei para casa de bicicleta e passei por uma carrocinha de cachorro quente. Daquelas que tem aquele cheiro que entra na sua alma, que você fala, nossa, eu preciso desse cachorro quente. Era um cachorro quente que eu costumava comer com muita frequência e me deu aquela vontade. Eu sabia que eu não devia, porque eu, afinal de contas, eu tinha me proposto a fazer aquele desafio inicial, a passar por essa mudança inicial, onde você faz uma série de coisas que você sabe que você precisa fazer. E eu não queria ter essa recaída. Só que, naquele momento, o cheiro me pegou. Eu parei a bicicleta, comprei o cachorro quente e depois eu me senti péssima, me senti mal, senti culpa de ter parado, de ter comido aquele cachorro quente. Mas bola para frente, pior de tudo não foi isso. Quando eu cheguei em casa, a Laura ainda falou, nossa, o que você comeu? Nesse momento, o hábito ainda não estava instalado dentro de mim. E por isso, no final do dia, cansada, com fome, sem nada para comer, e aquele cheiro que me remeteu a alguma coisa boa no passado, que eu via como boa no passado, me fez ter essa recaída, que poderia ter sido evitada, poderia ter sido minimizada com uma maneira muito simples. Estudos mostram que nós tomamos mais de 35 mil decisões, entre decisões conscientes e inconscientes, por dia. Existe um estudo da Cornell University, que diz que todas essas decisões, mais de 225 delas, estão ligadas à comida. Essas decisões são decisões gerais, como o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, qual o caminho que eu vou tomar, no que eu vou acreditar, como eu vou dizer alguma coisa, o que eu vou dizer, e por aí vai. São decisões que nós tomamos diariamente, e que chega um momento em que você cansa. No final do dia, quando você já está com um pouco da sua energia drenada, é mais fácil você tomar a decisão errada. Por isso, a chave para isso é tomar a decisão com antecipação. É antecipar o momento, para que você não tenha a pressão daquele momento onde, por exemplo, eu estava com fome, cansada, com sono, sem energia, e aí eu tomei a decisão errada. Se eu tivesse me preparado e levado alguma coisa, tivesse na minha mochila alguma coisa para comer, talvez eu não tivesse tomado a decisão errada. Só que ainda assim, pode ser que a gente tenha uma recaída, pode ser que a gente escorregue, pode ser que a gente tome a decisão errada. Mas é possível tomar a decisão certa. E para isso, eu uso duas ferramentas. São duas ferramentas básicas que eu vou te ensinar agora, que você pode aplicar a qualquer momento, para tomar a decisão que vai te aproximar daquilo que você quer, do lugar onde você quer chegar. A primeira delas é não demorar demais para tomar uma decisão. Tomar uma decisão rápida. Quando a gente pensa muito, a gente dá espaço para cometer um erro. Se a gente não pensa demais, a gente toma a decisão e age, é mais difícil que a gente tome a decisão errada. E a segunda delas é ter muito claro, muito forte, a consciência do que é que vai te aproximar daquilo que você quer. Ou seja, quais são as consequências que você vai ter se você tomar aquela decisão errada. Isso precisa estar muito claro e muito forte dentro de você. Você precisa tomar essas decisões com base nos seus valores, ou seja, aquilo que é importante para você. Se você está preparado para realmente dar esse passo, ir mais fundo nisso, entender quais são os seus valores, entender o que é a prioridade para você, a direção que você quer tomar, o caminho que você quer seguir, você quer se aprofundar nisso, talvez você deva considerar participar do nosso programa, o Energia e Sua Vida. Se você quiser saber mais sobre ele, vai no site www.energizesuavida.com.br. Nesse programa, a gente aprofunda um pouco mais nesse seu autoconhecimento para que você entenda exatamente aonde você quer chegar e torne isso claro, essa segunda ferramenta de você ter claro exatamente aquilo que você quer e entender quais são as consequências, o que é que está te drenando energia, o que está te dando energia e vai fazer com que você tenha mais poder de decisão para tomar a decisão correta na hora que você se depara com esses momentos que te tiram do eixo. Então a minha pergunta para você hoje é o que você vai fazer para começar a tomar a decisão certa, mesmo nesses momentos? Eu te dei aqui várias ferramentas, a preparação, tomar uma decisão rápida e ter mais consciência. Talvez seja o seu momento de aprender mais sobre você e entrar no programa. Se for esse, a gente se vê lá dentro. Se não, coloque seus comentários aqui embaixo e eu quero saber o que você vai fazer agora, nesse momento. A gente se vê no próximo episódio da Pura Eco TV.